Fala galera do canal Prez Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre o nosso sorteio especial de 200 inscritos. Vou explicar tudo direitinho como que vai funcionar. Então botamos o Start pressionado e vamos nessa! Bom pessoal, nós vamos sortear o jogo Inside, que é um jogo da Playdead, que é a mesma produtora do Limbo. O Limbo também é um jogo com a mesma temática do Inside que a gente vai sortear. O Inside é um jogo de plataforma, onde você tem que resolver puzzles para poder ir passando. É um jogo muito misterioso mesmo, cheio de... enfim, você não consegue saber direito o que aquele menino está fazendo ali e tal. Eu gravei uma gameplay do jogo e em breve ela vai estar indo ao ar no canal, que eu vou estar falando do jogo em si. Em breve ela está no ar. E... cara, é um joguinho muito bacana mesmo. Os gráficos eles são de encher os olhos, é muito legal mesmo. Mas aqui a gente não vai falar exatamente do jogo, vou falar como é que vai funcionar o sorteio. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o Inside, é um jogo bem aclamado pela crítica. Um jogo indie muito, muito foda. Se você vai ganhar como o melhor jogo indie desse ano, tenho certeza. Então, o sorteio vai funcionar da seguinte maneira. Para você participar, basta ser inscrito aqui no Press Start, tá certo? Então, basta você compartilhar aí com seus amigos o vídeo, Porque de repente você tem um amigo e aí vocês dividem o jogo, né, na mesma conta. E... o seguinte, o vencedor vai poder escolher entre as seguintes plataformas. PC, PS4 e Xbox One, tá certo? As três plataformas que o jogo foi lançado, ok? Se você vencer, você vai poder escolher uma dessas três que a gente vai mandar o jogo em mídia digital, código para você baixar, certo? E a gente vai fazer o sorteio quando a gente atingir os nossos 200 inscritos, ok? Quando bater 200 inscritos, a gente vai realizar o sorteio assim que atingir os 200 inscritos. E nós vamos estar comunicando, entrando em contato com o vencedor para ele poder escolher a plataforma que ele vai querer pegar o jogo, tá certo? Bom, pessoal, acho que basicamente era isso. Se você quiser saber tudo, tudo, todos os detalhes sobre o sorteio, vai estar aqui na descrição do vídeo, o link para você ir lá para a nossa página do Facebook, onde está falando, lá vai ter todo o regulamento do sorteio, certo? Então é isso, chama lá o seu amigo para também participar do sorteio, aí quem sabe vocês não dividem o jogo, né, na conta e tudo mais. Compartilha aí nas suas redes sociais, porque quanto mais rápido a gente crescer nos números de inscritos, mais rápido o sorteio vai ser realizado, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser participar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e compartilha aí com os amigos, certo? Então a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no canal Press Start. Falou e até mais!